Salve salve sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Tech Gamer aqui Alexandre Duran trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Black Desert com a nossa Tamer, nossa menininha Tamer está aqui, galera mataram aqui o segundo miniboss do jogo, vamos ver o que eu consigo fazer, eu acho que é aqui o local, é aqui o local vamos ver, vamos lá vamos tentar chamar o capiroto, vamos lá está chamando, vamos lá, o bicho sai de um portal, olha que bacana está saindo, está de noite no jogo obviamente, vamos ver, vamos lá, vamos lá posso ficar circulando eles, que eu estou bastante crítico vou sair fora um pouquinho, olha lá, ele já está vermelho, já está mal já, ataque por trás dá mais dano, vai cair, caiu, caiu, volta, volta para o inferno, vai te embora, vai te embora, vai te embora capiroto, segundo boss, segundo miniboss do jogo, nossa Tamerzinha aqui destruída a história, a Tamer como eu já falei né, já falei isso mais de uma vez, bate muito, dá muito dano, dá muito crítico, eu estou achando muito OP a Tamer cara, muito fácil de jogar, vamos ver o que nosso amiguinho aqui tem a dizer, olha lá, terminar a quest aqui, teste 14 que eu tenho é melhor cara, tá bem, valeu, vamos ver aqui, peraí peraí, como é que é, tem que matar esse caboclo aqui, olha lá ó, aqui ó, isso aqui já vai ser o terceiro boss, é isso aí, muito obrigado por assistir ao vídeo, deixe seu like, ajuda imensamente na divulgação do canal e do vídeo, o seu like desde já, te agradeço, agradeço imensamente pela ajuda, pelo apoio, por você ter gasto aí esses minutos da sua vida vendo esse videozinho aqui de Black Desert, o nosso joguinho né, que daqui a pouco deve ser lançado aí na Rússia, em 2015, início de 2015 e agora, ainda nesse primeiro trimestre, perdão, no segundo trimestre, nós já teremos o Open Beta, o Beta, perdão, do Black Desert russo, pingzinho melhor para a gente jogar, provavelmente um patch de tradução mais completo, enfim, tudo aquilo que o russo gosta de fazer né, então é isso aí galera, muito obrigado pelo acesso, pela visita, inscreva-se no canal, me siga no Twitter, curta nossa página aí no Facebook para ficar por dentro das promoções e sorteios, todo mês tem sorteio de jogos aqui no canal para os inscritos, muito obrigado, abraço, beijundas e até a próxima galera, valeu!